Saudações amigos, tudo bem com vocês? Então meus amigos, olha aí, o que é que é confusão é essa, hein? Então esse teatro que chegou no rio animal, um animal medroso, um animal que normalmente caça os ratos, também está ou judo com o rato ou com os ratos na verdade, ou foi comprado para isso, o que é que há? E lá o povo está lutando para se livrar dos ratos, porque quem deveria caçar não está fazendo a sua parte, né? Traduzindo espagda humana, interprete a atual situação do nosso país, né? E daí que a luta é muito grande, né? E dentro dessa luta, dessa ideia de observar a conjuntura política, a gente imagina, a gente está claro que a gente vai ver a influência, né? De como sofremos uma lavagem cerebral nesses últimos anos. E será que os animais também, influência animalesca? Bom, eu não sei, eu sei que você observa aí, ó. Aí, a narração fala que o gato virou amigo do rato. O gato não caça nada, o gato foi pronto aí para caçar o rato. E o rato está alimentando-se junto com o gato, né? Será ou parece que o gato irá papar o rato? Eu não sei, não sei. Embora o rato esteja ali todo sem jeito, surpreso, alguma coisa aconteceu. Será que é uma inversão de valores, né? O gato ouve lavagem cerebral nos gatos para os gatos aceitarem os ratos. Os ratos são ladrões de queijo, né? Ladrões daquilo que é bom, daquilo que é valor, não é isso? Para que todos possam pensar juntos conosco mais uma tomada dessa coisa misteriosa da amizade do gato. O gato, caçador, exime o caçador agora, parece que protege o rato. Uau! Parece que protege o rato. O rato está ali até meio que tímido, né? Mas está confiante que o gato está o protegendo. Ah, então se o gato que policia, que caça, que extermina os ratos, os ratos sabendo disso, que o gato é seu amigo, como será que o gato vai se comportar se não há empecilho? A população também está influenciada por isso, né? Houve uma inversão aí. Uau! O que será que pode acontecer? Mas essa é a bandeira, né? Será que é? Sim! Está sendo lá. Estão roendo a bandeira. Estão roendo a pátria. Estão roendo o país. Estão roendo uma ideia. Estão roendo a república. Estão roendo os valores de um país. Todos roendo, 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 roendo. Cadê os caçadores? Onde estão? Cadê o povo? Cadê? Cadê? O gato falhou. O gato, o caçador falhou. Quem protege falha. A coragem de todos cessou. O povo está ali tentando se livrar dos ratos. Será que vai conseguir? Beijos!